Existem futuros prováveis e eles se ramificam a cada decisão que nós tomamos. Então hoje, ao acordar, nas suas primeiras decisões do dia, os seus primeiros pensamentos, as suas primeiras ações, vão levar você a chegar num determinado padrão que será conduzido no seu decorrer do dia. Ou seja, se eu acordar com um padrão de pensamento elevado, o qual me faça manter a consistência na alimentação que eu estou tendo, nas escolhas que eu estou tendo, naquilo que eu estou fazendo, se eu conseguir manter um padrão vibratório elevado, a chance de eu me manter nesse padrão vibratório elevado é muito grande. Então, pra deixar isso mais claro pra vocês, se eu acordar com um pensamento de que eu estou fazendo algo que realmente é importante pro meu organismo, é importante esse processo que eu estou seguindo, é importante essa desintoxicação pro meu corpo, se eu continuar com esse padrão de pensamento, sem eu cancelar esse padrão de pensamento, eu consigo seguir de uma maneira mais efetiva, mais fácil. Então, eu chego no final do meu dia com mais força, eu consigo chegar mais vitoriosa. Mas se eu acordo achando que isso já está ruim, eu estou cansada, isso é torturoso, eu começo a trazer pensamentos de baixo padrão vibratório, eu já cancelei aquilo que eu quis, ou quando eu coloquei lá as minhas metas. Então, a proposta do dia de hoje é que eu mantenha o meu padrão vibratório elevado, deixando aquele meu falso eu que vai ficar ali tentando me sabotar, ou também os meus padrões antigos, deixando eles para trás. Então, a sugestão é queime a ponte, queime a ponte, decida que você vai. Porque o sucesso, né, a gente pode falar o sucesso nessa trajetória, naquilo que eu estou buscando, naquilo que eu estou querendo para mim, o sucesso, ele depende apenas de uma decisão. E nessa decisão, eu não posso mais voltar para trás. Então, quando eu tomo essa decisão, eu não volto mais para trás. Então, depende apenas dessa escolha. Eu preciso me manter nesse padrão. E uma dica para eu me manter nesse padrão é eu escrever em vários lugares aquilo que eu quero. Eu colar isso em vários locais, na tela do meu computador. Frases que me deixem... Não são apenas frases motivacionais, mas frases que me conduzam a esse objetivo que eu quero. Colocar isso em vários locais, na tela do meu computador. Colar isso no meu guarda-roupa. Que eu sou vitoriosa, que eu sou vencedora. Que eu tenho pensamentos elevados. Que isso é uma fase. E, na verdade, é um caminho que eu posso estar construindo de uma maneira linda. Ele não precisa ser difícil. Ele pode ser um caminho fácil. Mas, o segredo está muito na forma como eu vou conduzir aqui. Então, vamos conduzir de uma maneira leve. De uma maneira saudável. De uma maneira eficaz. Que seja bom para mim. E seja bom para todos, né? Mas, principalmente, para mim. Que seja bom para mim. E como que faz para ser bom para mim? É aqui, ó. Aqui começa a construção de tudo. Então, em cada ato, em cada ação que eu estiver fazendo. Eu coloco as minhas melhores intenções. Eu sinalizo que isso é o melhor que eu estou fazendo. Eu sinalizo para o meu cérebro, para os meus neurônios, para tudo. Eu dou as cartas. Eu digo que vai ser assim. Eu não me deixo ser conduzida pelas situações. Ou pelo meu passado. Então, eu estou ali atuando. Ao mesmo tempo que vem um pensamento negativo. Desse processo que eu estou fazendo, eu cancelo. Está cancelado imediatamente. E eu já coloco o pensamento que realmente vale. Eu já entro com a ação. Isso faz a diferença total. Tenhamos um excelente dia.